Agricultura, a rotação de culturas com plantas comerciais é uma boa opção para o agricultor manter o solo produtivo e conservado. Em solos paulistas, a técnica vem sendo muito utilizada entre a cultura de soja e cana. O estado de São Paulo possui cerca de um milhão de hectares destinados à cultura da soja. Desse montante, cerca de 50% está em área de rotação de cultura de cana. Na propriedade da família Marim, no noroeste paulista, o casamento entre soja e cana acontece há pelo menos 15 anos. Com a entrada de soja na terra que foi plantada de cana, a soja vai quebrar o ciclo das pragas e doenças da cana. Melhorando assim, a hora que eu voltar com a cana vai ter uma infestação bem menor de pragas e doenças, como a cigarrinha e a broca, que é uma infestação grande que tem na cana. Lá para fevereiro, março, quando for feita a colheita daquela lavoura de soja, será plantado cana novamente. O resultado é um solo mais produtivo, onde as plantas irão se desenvolver com mais vigor e com menos pragas e doenças para a próxima cultura. A soja pega uma matéria orgânica com bastante palhada de cana. A hora que a soja entra, ela vai se decompor, vai fixar bastante nitrogênio na terra e a hora que voltar para a cana, tem mais nitrogênio e bastante matéria orgânica que a soja vai deixar. A possibilidade de cultivar a cana após a soja tornou-se economicamente muito importante para o produtor. Além de obter maior produtividade da leguminosa, ele comercializa a cana para a usina de açúcar e álcool, instalada ao lado de sua propriedade. Antigamente era só pastagem, hoje com a usina tem uma rentabilidade um pouco melhor do que antigamente, vem modernizando bastante. Segundo o engenheiro agrônomo Carlos Geraldo, a técnica de rotação de cultura beneficia pequenos e grandes produtores. E ele explica que além de recuperar o solo, a técnica cria um ambiente maior de sustentabilidade. Tendo matéria orgânica, nitrogênio no solo, a planta que é em seguida da soja, ou mesmo a soja, ela tem um desenvolvimento rápido muito grande e não dá abertura para a praga se desenvolver, as pragas e as doenças. Então, e aí o consumo de agrotóxicos cai vertigosamente. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão. Rosana Carvalho.